Vamo lá rapaziada, esqueci aqui mano, voltei depois de umas horas, agora tem a opção aqui ó, jogar Legacy versão mano, vamo jogar o CSGO, vamo ver se vai dar tudo certo, vamo deixar carregar aqui, nem sei como é que vai funcionar isso vai, tem muito tempo que eu não sei o que é jogar o grande CSGO, vamo ver se vai abrir o CSGO mesmo, se vai ser tudo a mesma coisa, deixa eu pôr meu fone aqui, aparentemente carregou o CSGO mano, já podemos ver que o FPS tá bem alto, 99 e tantos mano, tá transmitindo rapaziada, Olha o FPS desse jogo, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu tô com 674 FPS, 700 FPS mano, é algo de outro nível, tá ligado, aqui tem algumas medalhas nossas, aqui tá falando de jogar na versão clássica, será que a gente consegue jogar em servidores da comunidade mano, internet, um mano ainda tem rapaziada, mentira, mentira, mentira que ainda tem mano, mentira, mentira, deixa eu testar aqui velho, não é possível, esse aqui ó, esse parece ser bom rapaziada, adicionar a lista dos favoritos, Ô mano, será que dá pra jogar rapaziada, não é possível mano, mano, ele tá ativo rapaziada, apesar de não ter ninguém, apesar de não ter ninguém, ele tá ativo mano, o arm up também velho, deixa eu ver o arm up se vai aqui velho, nem vai mano, não vai rapaziada, eu tô tentando aqui, mas não vai velho, mapa da oficina, servidores da comunidade, será que talvez se eu tentar outro, aqui ó, esse aqui é da Dust2, tem um que tá jogando surf aqui mano, não, vou tentar entrar num site aleatório aqui velho, parece que deu pra entrar rapaziada, não brinca mano, Nossa mano, deu pra entrar rapaziada, já que tá baixando um tanto de coisa aqui velho, caraca mano, não é que nós tá jogando mesmo velho, olha, dá pra selecionar até faca velho, cursos, ah, isso é brinca mano, olha aí rapaziada, nossa que saudade do CS velho, sério, olha isso mano, tô lagado né mano, mas assim, tipo, só pra testar velho, se dá pra jogar online, e ainda dá mano, e ainda dá rapaziada, servidores, Normal velho, ó, tá falando que eu tô com ping alto mano, galera, eu fiz isso aqui só pra testar, mas tipo assim, é possível que dá pra jogar sim, um DM, tá ligado, não tem novidades mano, não tenho dúvida que a galera anda vendo o jogo, dá pra ver as skins, não mano, o modo de inspecionar no CSGO, é muito melhor que o CS2 velho, ó, dá pra você ver as suas skins, Muito mais fácil velho, sem burocracia, tá ligado, equipar, isso aí a gente não tem o que falar né mano, deixa eu puxar o mapa aqui normal ó, servidores, tem mapas da oficina, tem mapas da oficina mano, legal, praticar com bots, deixa eu puxar o mapa do Mirage aqui, olha aí rapaziada, deixa eu dar um exec, treino, nossa, meus exec tá tudo aqui velho, que foda rapaziada, meus exec tá tudo aqui, mano, olha, o net gráfico tá aí na tela pra vocês verem mano, quase 600 FPS mano, 800 FPS mano, 800 FPS no game velho, mano, o áudio tá muito alto, assim, claro que eu tô com um fone novo também né, então a gente não tá tão acostumado, mas, olha aí velho, tá aí rapaziada, que doideira velho, deixa eu ver se as Smokes funcionam ainda, tudo certinho, mano, o CSGO podia voltar, papo 10 velho, se vocês deixarem muito likes aí, eu vou ver se eu abro um servidor pra nós mano, Olha aí mano, isso que é jogo, pô, você tá doido, não vai ter outro jogo com essa dimensão, tá ligado mano, o CSGO é Legacy mesmo, lendário velho, olha aqui que jogo tudo mais liso mano, tudo mais liso Nossa mano, muito bom, tá, muito bom, assim galera, tipo assim, pra você que não tem um PC bom pra jogar, acredito que vale super a pena você vir cá, entendeu, eu acho que dá pra você jogar com amigos, tá bom, dá pra você jogar com os amigos, o pessoal tá jogando CS2, então tipo, não dá, só não dá guys, pra você jogar tipo assim, competitivo online, tá ligado, não dá pra você jogar competitivo online, tipo assim, quer ver, prática com bots, curso de treinamento, pra várias oficinas, Porque já nem dá, entendeu, nem dá, tipo, só tem que praticar com bots e só, não mostra uma opção pra você jogar, por exemplo, normal, entendeu, mas tá aí guys, ó, mesma coisa, dá pra você inspecionar seu inventário, tudo certinho, dá também pra você ver suas medalhas, seus itens aqui no CS2, né, mano, fantástico, tá galera, fantástico, nostalgia por esse vídeo, eu gosto muito do CSGO, por isso, tá, dá pra assistir minhas últimas partidas, olha minhas partidas mano, Caraca, peguei ele, jungle, cetei jungle, cetei jungle, cetei jungle, cetei, boa mano, é isso, velho, nice demais, velho, linda, 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 peguei pra lá, dois mirados em mim, dois mirados em mim, dois mirados em mim, dois, dois aqui não é isso, mano, é isso, fazer uma jogadinha diferenciada, né, pá, o primeiro, banho embaixo, boa, aí sim mano, aí como né, ai, 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 não certo, velho, tiro não pegou, velho, nossa, agora eu joguei, viu, agora eu joguei, foi muita noção agora, velho, agora eu fiquei surpreso até comigo, velho, o cara correu, velho, bom, uma pausa rapidinho aqui pra avisar pra vocês que eu tô fazendo um sorteio, né, de uma baioneta de 1700 reais, e se você quiser participar muito simples, você pode clicar no link da descrição pra preencher o formulário, assim que você depositar aqui dentro do K-Drop, tenta a sorte que no K-Drop, guys, fortalece o cupom do DNXSGO aqui, lembrando, só de vir cá no site, você vai ganhar 50 centavos de graça, clica no link aí que já vai ser direcionado automaticamente, ou vem aqui, basicamente em, ó, BT gratuitamente, loga na sua Steam, tudo certinho, usar código e o promo code é DNXSGO, tudo mais risco, lá, clica, você vai ganhar 10% de bônus, 50 centavos ao seu saldo e uma caixa gratuitamente, tá bom? Assim que você adicionar o personagem do K-Drop no seu avatar Steam. A gente tá com o evento Planet of Skins, eu vou abrir uma caixa, galera, só pra vocês verem se vão dar lucro. Nossa! Mano, olha aqui, galera. 39 dólares e uma faca de 384 dólares. Nossa, véi, que isso, saudades, tá, mano? Papo 10, saudades, saudades e saudades. No CS2 a gente ainda tem muitas atualizações que andam sendo feitas, então a gente tem que aguardar um pouco, tá bom? Não adianta a gente querer falar alguma coisa sobre o CS2. Eu tô gostando de jogar o CS2, mas vou ser sincero pra você, vendo o FPS no CSGO aqui, mano, dá, tipo, uma puta nostalgia de ver o jogo do jeito que tá, tá ligado? Sinceramente, mano. Lá, dor, se lá. O Counter Strike 2 chegou. Aqui mostra o Counter Strike 2. Mano, sinceramente, eu acredito que o CSGO não devia ter finalizado, tá ligado? Eu acho que o CSGO, mano, deveria, tipo, ficar no ar normal, entendeu? E lançar o CS2, ok, entendeu? Só isso, mano. Já tava suave. Quem quiser jogar, principalmente que era em fase beta, mas não, tipo, que nem um inscrito falou, e é verdade. Os caras quis obrigar a gente, particularmente, que nem a Wizard, e foi, obrigou lá o pessoal do Arzone, não sei, ir pro ECOD MW2, por conta que era o jogo que tinha pra ele jogar. Mano, muito bizarro, tá, rapaziada? Muito bizarro. O que eu tenho falado sobre isso é bizarra, bizarrice. Eu gosto muito do CSGO, gostaria que tivesse servidores normais pra ele, pelo menos da comunidade, pra jogar um DM, que seja, entendeu? Eu acho que pega muito nessa área.